E o bom e experiente Renato Augusto? Que situação no Fluminense, hein? Um ótimo jogador, um jogador com uma carreira consolidada, excelente realmente, finalizador, deixa os jogadores na cara do gol, tem um talento muito grande, já está com uma certa idade, numa reta final de carreira, deixou o Corinthians no final do ano, onde Mano Menezes era o técnico da equipe do Corinthians, na reformulação que o Corinthians teve, liberando vários medalhões, foi para o Fluminense na expectativa de jogar com o Fernando Diniz, não começou bem a temporada, o Fernando Diniz saiu da equipe do Fluminense, foi demitido, e Mano Menezes, justamente, que estava no Corinthians, assumiu o Fluminense, e agora o craque Renato Augusto tem ficado no banco, contra o Juventude, um time misto, e ele ficou no banco, não saiu do banco, enfim, o ciclo dele no Fluminense terminou com o Mano Menezes? Comenta aí, curta, compartilha, hein?